Te ajuda, quem compreende pra você? Muito. Quem que é? Julieta. Meu nome é Julieta Domingos, eu sou a estrela da dona Nissete Bruna. Eu fiquei muito lisonjeada da dona Nissete ter me escolhido. Tô feliz da vida, tô muito contente. Eu só posso agradecer. Julieta está aqui. Tudo bem? Tudo bom, Julieta? Tudo bem, Angélica? Julieta, toda linda. Muito obrigada, Angélica. Tudo bem? Julieta, fica aqui um pouquinho do lado da Nissete. Eu quero saber o seguinte. Onde foi que vocês se conheceram? Exatamente aqui, nesta varanda. Mamãe estava iniciando um processo difícil de vida, né? E eu tendo que trabalhar muito, tendo que estar viajando sempre, eu precisava ter. E aí a luz foi feita. Que maravilha. Apareceu a Julieta. Que é a nossa estrela de hoje. Que vai conversar com a gente, vai contar um pouco dessa relação aqui. Não é? Vamos entrar então e sentar. Eu já tô íntima da sua casa. Você vê que eu tô te convidando já pra entrar. Olha eu convidando, entendeu? Vamos lá então. A gente tá na sala da casa agora, que eu acho que deve ter sido um cenário de muitas coisas bacanas, né, Julieta? Exato. Quando a gente tinha algum apelido, dona Leonor, você chamava ela de algum avó? Tinha, sim. O apelido dela era Nonoca, mas eu tinha um apelido muito especial pra ela, que eu chamava de Tchutchuca de Diu-Diu. Tchutchuca de Diu-Diu. Muita saudade, Nonoca. Quando elas se encontraram, foi muito bonitinho. Foi, foi sim. Os olhares se cruzaram assim e mamãe pegou a mão dela e elas ficaram conversando, eu acertando todas as coisas com a Julieta e as duas já de mãos da Tchutchuca. Diu-Diu-Diu, já de mãos da Tchutchuca. Exato, exato, Angélica. Que era uma constante as duas, sabe? De que forma Julieta, de Diu, foi incorporada a família, porque eu sinto que ela faz parte da família mesmo. Pelo carinho, pela dedicação com que ela se lançou pro tratamento da Nonoca. Ela sempre muito carinhosa, sempre muito atenta. E depois aconteceu um fato também que nos uniu mais ainda. depois que ela estava, eu acho que um ano aqui em casa, quase um ano, a sua mãe partiu, né? É, minha mãe partiu. É. E aí ela se apegou muito à mamãe. A Nonoca. A Nonoca. Exato. Então isso foi uma coisa que foi, pouco a pouco, estreitando cada vez mais a nossa relação. A Nonoca me chamou no quarto e falou assim, olha Julieta, sua mãe preta se foi, mas você tem sua mãe branca. Deite no meu ombro. Cada vez que eu lembro da dedicação da Julieta, como todos nós, né? Eu fico emocionada, porque isso é difícil você encontrar, né? Isso encontra difícil de acontecer. Isso encontra difícil de acontecer. Muito bom. E conosco aconteceu. Aliás, é tão bacana, tudo que até o Paulo fez até uma... Tem alguma. Ah, é. Ele escreveu para Juju. É, foi. Olha aqui, Voltam Lá Carioca. É esse o texto que ele fez. Como é bom retornar e encontrar tudo limpo, cheiroso, harmonioso, como se tivéssemos saído daqui ontem. Nossa Julieta cuida daqui com tanto amor, com tanta dedicação que nos emociona. Ela é parte de nossa família. Daquela família de amigos, de colegas, de funcionários, de irmãos do bem-querer, sem compromisso ou obrigação. Apenas e tão somente gente como a gente. O viver solidário é isto. É estar em sintonia com o simples, com o verdadeiro, com o dia a dia. Acho que a família toda te abraçou, todo mundo te cuida. E você também. Essa troca, desde o início, foi assim? Desde o início, porque ela sempre foi uma pessoa muito querida para quem chega. Então, os nossos amigos telefonam, ela atende. Quando eu precisei viajar e estava sem camareira, não tivemos dúvida. Foi Julieta. Foi Julieta.